Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre o que está acontecendo no mundo. Se você leu o livro O Grande Irmão de George Orwell, 1984, ou assistiu um dos seus filmes, realmente nós estamos vivendo aquela época. Não tem nem o que dizer, meu irmão. Falta só colocar uma câmera no seu quarto, no seu banheiro, para te vigiarem. Falta só simplesmente destruírem completamente o pai de família, vai ser proibido ser homem. De grosso modo, nem falta tanta coisa mais para instalar o governo do anticristo. Faz o que tu queres, coate e ser lei. Então todas as premissas de Jesus Cristo que foram ensinadas, Estatuto Perpétuo, Ex do 20, todas as premissas que foram ensinadas, o caminho da vindoura em Cristo Jesus, estão sendo destruídos pela elite mundial, o governo oculto e das sombras. Só não vê quem não quer, meu irmão. Só não vê quem não quer. E aí tem uma coisa bem interessante, que eu acredito que vai chegar no Brasil. Aquilo que eu falo é Europa, Estados Unidos, é um reflexo das coisas que vai vir para o Brasil. Por exemplo, se acontece uma coisa nos Estados Unidos, demora mais ou menos seis, talvez sete meses, um ano no máximo, para vir no Brasil. Então acontece nos Estados Unidos, você, opa, peraí, aconteceu nos Estados Unidos. Pode esperar, seis meses a um ano acontece no Brasil. É sempre assim. Por isso a importância de você ter boas fontes de informação. E falando em fontes de informação, o que eu falei se concretizou. Quem está participando do meu conteúdo premium, que tem como vencer todos, meu contato pessoal, comunidade fechada, uma porrada de curso bacana, sabe que eu ensinei uma coisa muito, muito importante. E muitas pessoas não se atenuaram a isso. Que se trata da pré-configuração do Telegram. Eu falei, configure galera, faça isso, baixa o aplicativo fora da Play Store, tem que ser assim, assim, assim. Eu avisei. Aí muitos falaram assim, não, isso jamais iria acontecer. Quando você olha, por exemplo, você fica assim, inacreditável, tá, com as coisas que estão acontecendo, tá. Então assim, o conteúdo premium, tá, apesar que meu computador está demorando a carregar aqui, por conta da internet, tá. Você tem o Como Vencer Todas, 72 aulas, o meu contato pessoal, comunidade fechada, os vídeos que você encontra no YouTube, você encontra todos eles também no conteúdo premium. Um curto de frequências e vibrações para você se atenuar ao 5G. Como é que você consegue sobressair a essas frequências que vão vir para destruir a sua família. Você mora em apartamento? Eu acho bom que você faça esse curso. Arqueologia proibida para você entender o limiar da verdade. Então é muita coisa legal e interessante para você. Se eu não me falo memória, ou foi na aula 2 ou foi na aula 3, eu ensinei a pré-configurar o Telegram. Fala aí, pessoal, vai ter um momento que o Telegram, eles vão censurar. Ah, você vai precisar de uma fonte alternativa. Você vai precisar burlar o sistema da Play Store. Eu falei, eu falei isso aí há quanto tempo, tem mais ou menos 60 dias. Acabou de acontecer, um monte de gente está falando a mesma coisa. Pessoal, quer manter o Telegram, vai ter que baixar por fora. Então, assim, tudo que eu estou falando está acontecendo. Não sou profeta, meu irmão. É só enxergar aquilo que eu falo. Eu vejo o espelho das coisas na Europa. Na Europa aconteceu tal coisa. Nas Estados Unidos aconteceu tal coisa. Vai vir para o Brasil. E vem, e sempre vem. Então, é algo importante que eu preciso falar para vocês. Participe, é o primeiro link aqui na descrição. Aproveite enquanto você tem oportunidade. Buscai a sabedoria enquanto você tem oportunidade, tá bom? Bom, falando disso, o que é importante falar para você? Eu vou trazer para você aqui uma notícia, tá? Eu vou ter que pausar essa notícia por causa de diretrizes autorais. Mas, basicamente, é o seguinte, tá? Olha só, essa é a notícia, tá? Eu não vou poder dizer a palavra livremente, mas, basicamente, é o seguinte, tá? O DCD, eu acredito que você entendeu essa palavra aqui, tá? Anuncia que indivíduos de alto risco... O que é indivíduos de alto risco? Vamos ver, tá? Serão enviados à força para, né? Zona Pararapururu Verde. Eles têm um nome bonitinho para campos de Pararapururu Concentração. Eles têm um nome bonitinho para isso, chamado Zona Verde. Eles não vão dizer para as pessoas que estão enviando seus familiares para uma prisão que muitos que irão não vão voltar. Eles não vão dizer, olha, estamos levando os negócios porque estamos instalando o governo do anticristo. E seu marido, ele é um potencial guerreiro contra esse sistema e nós vamos levá-lo embora. Então, nós vamos colocar no campo de Pararapururu Concentração e, provavelmente, ele vai morrer por lá. Não, eles não vão chegar assim. Eles vão falar assim, minha senhora, o seu marido, ele sofreu uma lavagem cerebral dos teóricos da Pararapururu Conspiração. Você tem que salvar a vida do seu marido. Se você ama o seu marido, né? É linguagem fria. Se você ama o seu marido, você tem que lhe aceitar. Assina esse termo. Você precisa fazer isso. É pelo bem da sua família. Faça isso e tal. E aí a galera vai, bota o pai e o pai nunca mais volta. Então, eles vão fazer isso. Eles vão fazer com que as coisas cheguem até você, tá? Então, olha só. Vou dar uma pausa aqui para você poder entender. Olha só. Serão enviados para a Zona Verde, né? Pararapururu, né? Por um período indefinido. Então, olha só. Não existe mais o período de 60 dias. Ah, você é contra o sistema? Ah, você não é a favor do sistema? Você não vai ficar preso seis meses. Você vai ficar preso eternamente. Se é que vai ficar preso mesmo. Se é que eles não vão, ó. Então, meu irmão, chegou. Se você acreditou que não tinha chegado, chegou. É a sua geração. Prepare-se. Então, eu sempre venho trazendo aqui. E olha que coisa interessante. Por um período indefinido de tempo. Alto risco, tá? Inclui idosos, tá? Alunos que educam em casa. Então, por exemplo, o cara é idoso. Ele viveu a vida, a grosso modo, de maneira surpreendente, que entendeu o que é o sistema. Se ele for contra o sistema, ele vai para a Zona Pararapururu Verde. O aluno quer isso tudo em casa. De repente, o pai e a mãe falam assim. Olha, eu quero educar meus filhos num homeschool. Quero fazer uma coisa em casa. Por quê? Porque eu não quero que meu filho se transforme em um transmegazord. E aí, pode ser que essa pessoa vá para a Zona Pararapururu Verde também. Então, olha só. Inclui alunos que educam em casa. Olha só. Essa palavra que é proibida falar em qualquer rede social. Livres pensadores. Qualquer um que pensa, meu irmão, eu não nasci para ser escravo. Já era. Colocou esse texto. Eu não nasci para ser escravo. Você vai ser levado para a Zona Verde. Não é agora. É um reflexo. E pessoas que questionam as ordens do governo. Então, se eu, por exemplo, eu vejo lá. O cara ganhando 200 mil reais por mês. O cara usando a polícia a seu favor. O cara extorquindo o nosso dinheiro. O cara participando de festas de seitas secretas. O cara abusando de criança. O cara satanista. Se eu vejo e eu contestar esse cara, eu vou ser preso. E eu, por exemplo, dando exemplo. Eu ganhando mil reais. Moro de aluguel, entre aspas. Se eu contestar esse cara, porque o cara está numa posição muito favorecida. E está aí nos escravizando. Você pode ir para a Zona Parará-Pro-Uru Verde. Então, assim. Se aconteceu. Inclusive, eu tenho um vídeo lá. Na Austrália. Que eles estavam filmando. Eu não posso colocar o vídeo aqui. Porque eles estavam injetando coisas nas pessoas. E aí, de repente. A transmissão do vídeo. Ela mudou para um ritual satânico. Ficou ali os seus 30 segundos. O cara falando ritual satânico. Dentro da emissora de televisão. Dentro. Dentro. Um ritual lá dentro. Sendo transmitido. Aí voltou para a notícia. Então, você vê que eles já não escondem mais. Então, assim. A coisa vai piorando. Se chegou nos Estados Unidos. Se chegou na Austrália. É aquilo que eu digo para você. Vai chegar no Brasil. É bom você entender. Vai chegar no Brasil. Então, olha só que coisa interessante. Indivíduos de alto risco. O que é alto risco? Ah, você não concorda com o governo? Por exemplo. O governo fala assim. O patriarca. O patriarcado. O pai de família. Tem que ser exterminado. Porque ele é muito opressor. Então, né. Denuncie o pai de família. Se você não concorda com isso. Você vai ser tirado. Ah, você é cristão. Olha só. Uma coisa que vai acontecer por último. Não é agora. É por último. Você acredita em Jesus Cristo? Então, você também não pode. Você é um opressor. Porque a religião bíblica. A religião de Cristo. Ali em Cristo. Ela é opressora. Ela não está conivente com os nossos propósitos satânicos. Eles não vão dizer assim. E aí, simplesmente, você vai ser perseguido. E uma vez entrando no campo de concentração. Pergunta para os judeus. Pergunta para os judeus. Vai lá. Vê se alguém voltou daquele lugar. Porque, meu irmão, voltou um em mil. E só voltou os do final da guerra. Os caras entravam ali. Cara, eu não vou dizer. Não vou dizer. Então, assim. A coisa é feia. É feia, tá? E olha só. Olha só. Vai para a zona verde por um período indefinido. É o que eu digo. Tem certas coisas que é melhor, meu amigo. Botar a mão em certas coisas e morrer lutando. Como um guerreiro de guarda. Você nasceu para ser guerreiro. Não para ser covarde. Então, simplesmente, tem certas coisas que é muito mais interessante. Já que eu vou morrer nesse lugar mesmo. Vou ser torturado impiadosamente durante vários anos. Que eu morra lutando. Muitos não pensam assim. Muitos vão ceder. Já cederam. E vão ceder mais ainda a marca da besta. Então, você tem que entender a situação que você vive. É o limiar da salvação. Como a Rebeca Abraão mesmo dizia. Prepare-se para a guerra. Nós estamos vivendo uma batalha física e espiritual. Você não faz ideia das coisas que estão acontecendo. Ah, Humberto. Eu acho que você está exagerando. Eu acho que você está exagerando. Sabe? Claro que eu estou exagerando. O plano, desde 1970... Não. Isso aqui é só para destruir a igreja evangélica. Esse livro aqui, Conjuração Anticristã, é só para destruir a igreja evangélica. Os caras estão destruindo o mundo desde Adão e Eva, meu irmão. É desde Adão e Eva. Então, eles estão sacaneando desde Adão e Eva. Então, assim. É o que eu digo para você. Se chegou lá fora, vai chegar no Brasil. Pode ser que demore um pouco mais. Mas vai chegar. Então, por exemplo, a Austrália. Ela está sendo o grande irmão ali agora. Está sendo o grande irmão. Ela faz coisas inacreditáveis. Aí, depois da Austrália, vai a Europa. Depois da Europa, Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos, vem países mais evoluídos. Americanos. Chile. Panamá. E aí vem o Brasil. Então, assim. É o que eu digo. Orar são. Orar ação. Então, você tem dois caminhos nessa vida. Para a salvação de Cristo, são dois caminhos. Todos eles passam por um propósito. Você tem que aceitar Jesus Cristo como seu salvador. Você precisa pedir perdão pelos seus pecados. Se tornar uma nova criatura. Aquele que está com Cristo não é do mundo. O mundo o negará. O cara que é cristão, ele não está junto com o mundo. Ele não abraça as causas do mundo. Ele nega as causas do mundo. Então, simplesmente, meu irmão, os dois caminhos vão envolver isso. Ou você se prepara para as dores do parto. Nós já estamos vivendo as dores do parto. Ou você se prepara para o parto, em Cristo Jesus, viver a Cristo, morrer reluco. Ou você se prepara para isso também, mas também pense numa hipótese que pode haver futuro. E havendo futuro, você tem que se preparar e se resguardar a sua família. Então, assim. É uma coisa que eu sempre falo para você. Você tem que analisar a situação. Porque você tem que ter um plano a curto prazo. Um plano a médio prazo. E um plano a longo prazo. Qual que é o plano a curto prazo? Por exemplo, do meu e da minha família. Aceitação de Jesus Cristo. Nenhum da minha família vai deserdar em Cristo. Nem que a gente morra em Cristo. Nós vamos em Cristo. Então, o plano a curto prazo, se não der tempo para nada, viver é Cristo, morrer é lucro. Mas para não sofrer, por exemplo, no campo de concentração, Melhor pegar em armas e... É isso, meu irmão. Uma morte momentânea é melhor do que ficar 40 anos naquele lugar sofrendo ali. Então, é isso. Viver é Cristo. O plano a curto prazo é estar em Cristo. O plano a médio prazo é que a gente precisa, por exemplo, de um abrigo. De um local que as pessoas não saibam. De um local que caso dê merda, a gente consiga nos reestruturar. Começar uma nova vida. Por exemplo, aconteceu uma inversão magnética, benevolência de Deus, pra interromper a patifaria do diabo. Isso já aconteceu várias vezes. Cataclismas cíclicos. Toda vez que a sociedade chega no seu ápice, no ápice da escravidão, Deus vai lá e cria uma brecha, assim como criou uma brecha dos egípcios lá, com os hebreus, assim como criou uma brecha com o Noé, assim como criou uma brecha inúmeras vezes da Tartária, Ele vai dando oportunidades também. Deus, Ele contrabalanceia. Se não for o fim agora, Ele vai dar oportunidades de você sobreviver. Você tem que enxergar essas oportunidades. Então, o plano a médio prazo é você ter um local que não seja muito bom e estruturado, mas que seja o suficiente pra você recomeçar. Algo simples, algo não muito caro, algo simples. Por exemplo, uma plantação de chuchu que tá rápido. Chuchu, abobrinha, mandioca, batata. Você, criação de talvez coelho, galinha. Talvez coelho pra ficar mais silencioso. Uma criação mais simples, morar onde tem perto de rios pra pescar. Algo mais simples, você ter um recomeço. Então, curto prazo, Jesus, médio prazo, uma pequena movimentação. E mais a longo prazo, caso você tenha tempo, talvez aí um lugar no campo, de forma agradável pra você e pra sua família, isolada da sociedade. Porque, se se deu tempo, passou 10 anos, você tem aquele lugar do campo, sua família não vai sofrer toda a estrutura de opressão. Você vai estar lá numa casa com água, com energia desse, que não depende do sistema, né? E o povo padece por falta de conhecimento. E aí você vai estar lá, sua família não vai sofrer tanto. Aí, você tá notando que a coisa tá indo mais rápido? Vá pro médio prazo. O que é o médio prazo? Provavelmente, ali, é aquela situação de você não ser, talvez, encontrado. E, a curto prazo, é estar em Cristo. Então, você tem que ter os planos. Nem todos que eu estou dizendo pra esse vídeo vão chegar nos três planos. Provavelmente, vai chegar no primeiro. Você tem que estar firmado em Cristo. A base da sobrevivência é estar em Cristo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Depois dessa base, caso você queira continuar, você acredite no futuro. Eu acredito que o mundo não vai acabar agora. Eu acredito que vai ser apenas um reset. vão zimar a população, vão recomeçar. Se você acredita nisso também, você tem que ter um plano. Então, tenha planos, tá? É isso que eu digo pra vocês. Então, o mundo tá caminhando às trevas. E você vê, os caras já vão levar. Só que eles chamam de outro nome. É um nome bonitinho. Vão usar psicologia reversa. Vão falar assim, ah, é pelo bem da sua família. O seu marido vai voltar muito mais dócil, muito mais acerto. Vai convencer. São preparados pra convencer. Né? Então, você tem que ter cuidado. Por isso que eu falo. Esse é o momento da sua vida decisivo. Primeira coisa, estar em Cristo. Não adianta, meu irmão, você ter um banco em Gedomante e não estar em Cristo. Esteja em Cristo. Estar em Cristo, comece a planejar. Aí você vai começar fontes de conhecimento, tá? Se quiser participar do meu conteúdo, eu ensino por lá. Mas se quiser, tem inúmeras pessoas na internet que ensinam também. Você precisa ter um plano também. Orar, ação. Oração. Orar e esperar. Orar, ação. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Então, estar em Cristo. Depois, algo a médio prazo. Um novo recomeço. E algo a longo prazo, caso nada aconteça agora, você não vai deixar essa família à deriva. Então, é basicamente essa ideia. É o que eu digo pra vocês, tá bom? Então, se você quer aprender, tem aí links na descrição, mas tá cheio de conteúdo na internet pra você poder aprender. Tome as suas decisões, tá? Se você tem a decisão puramente em Cristo, se você vai esperar o grande irmão chegar até você, a grande meretriz, pelo menos fortaleça psicologicamente. Pelo menos fortaleça em Cristo. Comece a partir de agora a dobrar o seu joelho, orar e fortalecer a sua fé em Cristo. E orar pedindo pra não desertar. Porque, meu irmão, você acha que você é forte, mas talvez você não seja. Um dia você tem que comer, dois dias, três, quatro, cinco, quinze dias sem comer. Provavelmente, no décimo quinto dia, como aconteceu no filme O Silêncio, você pode desertar de Cristo. E viver é Cristo. Então, prepare-se pra isso também, tá? Infelizmente, eu acredito que a nossa geração é as dores do parto e o parto. Nossa geração é a geração, talvez não do apocalipse, pode ser que seja realmente o apocalipse, mas a nossa geração é a geração que vai ser o fim, tá? É o que eu acredito. Cada um tem o seu motivo pra acreditar, tá? E eu também não estarei muito tempo aqui no YouTube, tá? É por porquíssimo tempo. Então, eu recomendo que vocês participem por lá também, tá? Vou ficando por aqui. Sou o Humberto Volts. Forte abraço. O Humberto Volts